O programa Comunidade recebeu uma denúncia na tarde desta quarta-feira de que o Hospital São Rafael estaria atrasado com os pagamentos dos funcionários. De acordo com o secretário de administração da Prefeitura de Rolândia, o município fez a indicação de um corpo administrativo do São Rafael e realiza repasses de verba mensal para auxiliar na manutenção do hospital. A partir do momento que foi feita a requisição administrativa, o município assume o ônus de indicar esta nova direção do hospital, como de fato foi feito, e a direção assume a gerência administrativa do hospital, reportando ao município, através de prestação de contas, todo o gasto, o custeio, as despesas, enfim, como eles estão administrando o hospital. É bom deixar isso bem claro que a Prefeitura, apesar de ter feito a requisição administrativa, essa requisição foi feita para proporcionar a oportunidade do município fazer repasses ao hospital. A gerência do hospital cabe toda ela ao hospital. O secretário de saúde ou a administração aqui na Prefeitura não gerencia o hospital. Essa gerência cabe somente à equipe e à diretoria que está lá realizando o trabalho deles. Cabe ao município o quê? O repasse mensal que foi combinado durante a requisição administrativa. Esses repasses são feitos na forma de subsídio todo mês. Então, logo, o hospital encaminha a documentação de comprovação, uma série de documentos aqui para a Prefeitura. No mesmo dia é feito o repasse das verbas. É uma questão vinculada e burocrática. Chegam os documentos, o repasse sai no final da tarde. Ponto. Essa é a atribuição do município. Agora, toda a questão administrativa do hospital cabe ao próprio hospital. Nós entramos em contato com a administração do hospital, que não quis gravar entrevista, mas afirmou que os pagamentos serão feitos nos próximos dias, assim que forem liberados verbas estaduais e federais.